Se no ano passado as criptomoedas, em especial o Bitcoin, amargaram duras quedas, 2023 parece ter começado com o pé direito. Isso porque janeiro acabou e o saldo do mês foi de ganhos para muitas criptos. Nessa toada o Bitcoin brilhou, tendo seu melhor janeiro dos últimos 10 anos. Algumas criptos, em especial as voltadas para games no metaverso, chegaram a ter altas de até 220% no primeiro mês do ano. O que justifica esse movimento? Por que Bitcoin e outras criptos subiram? Essa alta é uma reversão de tendência ou está com os dias contábeis? Roda a vinheta, o Cripto News. Está no ar! Salve, pessoal! Mais um Cripto News começando. E hoje é dia de falar sobre esse movimento autista visto no mês de janeiro. O Bitcoin, que lidera o mundo cripto em valor de mercado, vem surpreendendo muitos que estavam desanimados. A moeda bateu perto dos 40% de alta nos primeiros 31 dias do ano. O que, de certa forma, aprova a força do BTC, desafiando as previsões mais negativas. Essa performance acumulada é a maior registrada desde janeiro de 2013, ano marcado pela primeira grande alta no mercado cripto. Naquele período, o BTC tinha conseguido uma alta de 44%, pouco superior à de agora. Só que em novembro do mesmo ano, 2013, a alta foi um estouro, 449%. Claro que o valor com a alta de janeiro agora ainda não foi suficiente para compensar todas as perdas registradas entre o final de 2021 e em todo o ano de 2022. Longe disso, perdas essas que ultrapassaram a casa dos 60%. Mesmo assim, o Bitcoin saiu da casa dos 16 mil dólares para o campo dos 23 mil. Além do bom desempenho na comparação mensal, o Bitcoin também registrou a melhor performance semanal desde agosto de 2021, acumulando quatro semanas consecutivas de valorização. A maior alta foi registrada na segunda semana do mês, quando ele ultrapassou os 20 mil dólares. A pergunta que não quer calar é se o inverno cripto passou e se o pé atrás que investidores estavam com o mercado depois da quebra da FTX vai ficar no passado. Seria cedo para dizer? Talvez até porque outros fatores podem fazer despencar as principais criptomoedas, como o aumento da taxa de juros pelo Fed, o Banco Central dos Estados Unidos. O cenário macro na economia americana pesa e pesou muito sobre as criptomoedas. Com uma inflação mais controlada, o ritmo de elevação dos juros já diminuiu. O Fed aumentou os juros em 0,25 ponto percentual na última reunião realizada em 1º de fevereiro, o que significa que a taxa está em um intervalo entre 4,5% e 4,75% ao ano. Isso é um bom sinal. Melhor seria se não houvesse mais aumento. No entanto, não é esse o cenário aguardado para a próxima reunião, já que, segundo o Banco Central americano, a inflação continua elevada. Mas o bom é que, depois da decisão do Fed, as bolsas americanas deram o tom de otimismo com a alta dos principais índices, como a S&P 500 e Nasdaq. E isso tudo pode representar um bom presságio para ativos de risco, de big techs, como o Apple, Amazon, Google, Meta, a criptomoedas. Analistas apontam que, quanto mais próximo o mercado tiver do fim do ciclo de alta dos juros, melhor vai ser para os ativos de risco. Podemos ter ainda mais volatilidade pelo caminho? Podemos. Mas, como a gente está chegando perto do platô da taxa de juros, espera-se que os juros estabilizem e que o mercado comece a se recuperar lentamente. E isso aumenta o ânimo para a queda dos juros. Tanto que o indicador usado para medir o sentimento do mercado cripto, o índice de medo e ganância, está sinalizando otimismo pela primeira vez em 10 meses. Na quarta-feira, o dia da reunião do Fed, o índice apontava para 56 pontos, o que sinaliza ganância. Esse é um sentimento oposto ao do medo nesse indicador. Ou seja, a maioria dos investidores acreditando que as criptomoedas podem continuar subindo no curto prazo. No entanto, analistas indicam que a melhor coisa a fazer é aportes com cautela e dentro de uma margem de segurança. Diversificação é sempre indispensável no mundo dos investimentos e, no caso do setor cripto, é preciso um cuidado redobrado ao escolher os ativos para compor a sua carteira. Principalmente se você quiser colocar outras criptos além do Bitcoin, que é a maior, mais estável, mais segura das criptomoedas até agora. O token Sol da Solana, por exemplo, disparou 140% em janeiro, depois de desabar 94% no ano passado. Era essa cripto que tinha como principal patrocinador a Alameda Research, do grupo FTX. E por isso ela apanhou quando se deu o colapso da exchange. Só que além dela ser puxada por um short squeeze, que é quando investidores operam vendidos acreditando na queda de um ativo, mas ele começa a subir com velocidade e eles são forçados a zerar suas posições e recomprar os ativos a preço de mercado, o que joga o valor ainda mais para cima, a Solana também foi elogiada pelo fundador do Ethereum, Vitalik Buterin, o que ajudou na sua recuperação. Tivemos ainda outras altas bem expressivas no mês passado. Uma delas é a da APT, uma criptomoeda nativa da blockchain Aptos. Ela foi criada por antigos funcionários da Meta, controladora do Facebook, para concorrer com redes já estabelecidas no mercado cripto, em especial Solana e Ethereum. Essa é uma moeda nova que não dá para comparar com Bitcoin, por exemplo. Por mais que ela tenha tido muitos investimentos de tubarões do mercado, apenas agora ela começou a disparar. E pode ser mais o mercado querendo aproveitar a onda do começo do projeto. Então cautela nunca é demais. Outro destaque foi visto nos tokens ligados a jogos no metaverso. A moeda MANA da Decentraland disparou 147%. O token GALA da GALA Games decolou 220%. A MANA atua num nicho específico do metaverso. E a GALA atua num nicho específico de blockchains gamers. Segundo o analista Tasso Lago, o risco desses tokens é o dos projetos não vingarem, apesar de serem bons. Somado a isso, ele não indica comprar nesse momento, em que os tokens registraram altas superiores a 100%. Não sei se vocês se lembram de uma fala do CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, onde ele disse que o metaverso só vai estar pronto para fazer dinheiro no final dessa década. E com isso, até lá, muitos projetos e moedas ligadas a games e a metaverso vão surgir e muitas também vão desaparecer. Agora, fazendo um adendo aqui, o Bitcoin não tem nada a ver com esses tokens. A tecnologia é diferente. O BTC é o validador da rede blockchain e ele chancela a credibilidade do ecossistema inteiro, o que aponta como ele vem se mostrando resiliente e indicando que o tempo pode ser o melhor aliado dos investidores. Ainda mais com um novo halving se aproximando. A questão é saber dosar a exposição ao Bitcoin e a outros ativos de risco fora das criptos. Se não, pode acontecer, como nós veremos logo mais no CriptoGiro. A Tesla registrou na SEC um prejuízo de 140 milhões de dólares com o Bitcoin. A perda por desvalorização da moeda se refere a todo o ano de 2022. Como a companhia de Elon Musk precisa reportar ao mercado o seu resultado financeiro, as criptos detidas precisam constar em relatório. Falando ainda em Elon Musk, o bilionário quer incluir criptomoedas em um sistema de pagamentos no Twitter. A ideia inicial era que a ferramenta de pagamentos oferecesse suporte apenas para moedas fiduciárias. A medida faz parte do plano de tornar o Twitter um aplicativo para tudo. Uma mulher foi presa por mandar matar o namorado e pagar em Bitcoin. Ela foi pega pela polícia após transferir R$ 137 mil em BTC a partir de uma conta pessoal na Coinbase. O serviço não foi concluído ainda bem. SBF relatou o drama que passou após ficar uma semana na prisão das Bahamas, considerada uma das piores do mundo. Apesar do cenário de insalubridade, o ex-CEO da FTX disse que a pior parte da cadeia foi ficar sem internet. O relato foi dado a Forbes e, segundo o SBF, ficar sem seus jogos online foi fator decisivo para aceitar a extradição. A Binance vai lançar uma nova blockchain para armazenamento descentralizado de dados. Batizada de BNB Greenfield, ela será a quarta rede do ecossistema BNB. A Exchange diz que o projeto vai garantir controle e monetização de informações pelos usuários. E chegou a hora dos criptopitacos. A gestora de investimentos Zark Invest, que chegou à marca de 50 bilhões de dólares em ativos sob gestão, reforçou sua aposta em Bitcoin. A empresa, que é liderada por Catwood, uma das gestoras mais famosas dos Estados Unidos, acredita que o BTC chegará a casa de 1 milhão de dólares até 2030. No relatório, a gestora afirmou que, apesar de um ano turbulento, a criptomoeda não perdeu seu ritmo de expansão, o que fortalece a oportunidade de investimento nela com foco no longo prazo. Seus fundamentos de rede se fortaleceram e sua base de titulares se tornou mais focada no longo prazo, é o que diz um trecho. No relatório, a gestora aponta ainda que, mesmo com uma forte queda de mais de 60% em 2022, a criptomoeda teve um retorno superior ao de qualquer tipo de investimento global, considerando as métricas de retorno no acumulado de 4, 5 e também de 3 anos. Atualmente, no momento em que eu estou gravando esse programa, o Bitcoin é cotado na casa dos 23 mil dólares. Este foi o Cripto News. Muito obrigado pela companhia. Obrigado por deixar o seu like, seu comentário, principalmente se inscrever no nosso canal, o Invest News, se tiver curtido esse conteúdo. Pessoal, um grande abraço, bons investimentos e até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho